Rã-rã-rã, aquele jeito Tô de lá Assim, e como que tá? Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui Vi você bolar, cê tá bem? Se aproximar bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de 100 Acelera nova, não é pista As menores eram zero da mídia Tá sem paga essa nova conquista Acompanho o story de hoje Saquei na agência, revoco Branca de neve, burro de coro Tá no prato com o cheiro de novo Essa é pra não roletar na quebra Para os que cê vão falar sua merda Mano, eu levo eu não tô pra tabela Onde que merece tá, minha ex? De hora pra ter outra vez Mais da putaria sou eu Viva a lavira de seu tempo Viva a lavira de minha ex De hora pra ter outra vez Mais da putaria sou eu Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui Vi você rebolar Cê tá vendo? Se aproximar bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de cem Acelera nova, não é pista As menores era o zero da mídia Tá sem paga essa nova conquista Acompanho o story de hoje Saquei na agência, eu vou Branca de neve, burro de cor Tá no prato com o cheiro de novo Essa é pra não roletar na quebra Para os que cê vão falar sua merda Mano, eu levo eu não tô pra tabela Onde que merece tá, minha ex? De hora pra ter outra vez Mais da putaria sou eu Viva a lavira de seu tempo Viva a lavira de minha ex Uma lua, não tô pra tabela Onde que merece tá, minha ex Obrigado.